E eu acho que o principal desafio para o desenvolvimento de jogos hoje em dia está na questão do destaque. O desenvolvedor de jogos também tem que ser o seu próprio marqueteiro. E nem todo mundo nasceu para isso. Eu gosto muito de desenvolver jogos. Eles me realizam muito através disso. Mas eu não gosto de marketing. Eu não gosto muito de redes sociais. Eu acho que existe alguma coisa que remove a autenticidade e que tem que expor as tripas do que você faz ali. Ou talvez seja só a minha ansiedade crônica falando. Mas, bom, não é todo mundo que nasceu para isso. Mas hoje em dia todo mundo tem que fazer isso. As plataformas que cuidavam de divulgação a não ser que você tenha uma publisher, claro, né? Elas foram meio que evisceradas pelas redes sociais e agora todo mundo está vendendo o seu próprio peixe. A gente está todo dia nessa competição doida por atenção que as redes proporcionam e está cada dia pior. Eu acho que o principal desafio é esse. O principal desafio é se destacar no meio de um monte de gente e também quer se destacar. E não tem final feliz nessa história. Não é todo mundo que vai conseguir.